e boa tarde meus amigos atletas do mundo inteiro estou de volta aqui de novo aqui na escolinha de futebol aqui no barque Vila Brandina treinador nosso amigo Carlos Eduardo para lá galera agora é a categoria dos 10 anos a 15 anos galera é isso aí galera bora bora boa tarde livre Andrade seja bem-vindo amiga obrigado pela presença ali é nóis é isso aí galera aqui é a categoria dos 10 a 15 anos escolhendo futebol aqui na Vila Brandina dominou Henrique dominou vai chutar bateu para fora boa tarde Fábio Ponte oficial seja bem-vindo amigão é nóis obrigado Fábio grande atleta de corrida é nóis amigão é nóis partiu partiu colocou pela senhora bateu gol é do Renatinho grande golaço sensacional Boa tarde droga 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 passo seja bem-vindo amigão é nóis tudo de bom obrigado pela presença dominou colocou velocidade bateu como é que se você vê como é que é o nome daquele camisa aliás ó como é que é o nome daquele camisa aliás olha Juan esse aí galera grande golaço aqui do Juan golaço histórico aqui ó 10 aninho tá jogando demais dominou dominou colocou velocidade futebol bateu o Al Charly defende De qualquer maneira Sensacional Molecadinho aqui É futuro pra Taça da Savela Galera Lembrando que nosso amigo Carlos Eduardo Tá lá, foi campeão Da Taça da Savela 2019 Ele foi pra final Junto com o time do Campo Belo O nosso time, nosso amigo Carlos Eduardo Pra lá, foi campeão galera A primeira Taça da Savela Aqui em Campinas Nosso grande amigo Carlos Eduardo Foi campeão galera É isso aí, e ele tá treinando agora Os molecadinho aí E alguns deles aqui vai ser Convocado pra disputar Nesse ano a Taça da Savela Que vai ser em novembro Galera É isso aí Boa tarde Seja bem-vindo amigo Me agradeço pela presença Bateu de cabeça Pra fora Esse ronzinho é perigoso É perigoso Faz gol fácil Joga muito esse menino Jogou pra área Bateu Vai ser gol Jogou Gol Ruanzinho de novo Esse é o craque do time Joga demais Sensacional Golácio Molequinha liso Joga demais E o Juan Menizinho é bom de bola Chutou pra área Pra fora Dominou Deu a finta Dominou Dominou Partiu contra-ataque Vai chutar Deu a finta Passou Vai chutar Azaga tira O rolê domina Tocou de novo Pro Leandro Renato Deu a finta Tocou Gustavo domina Tocou Domina Jogou Chutou pra área Quase Quase que era gol Sensacional Dominou 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 Deu a finta Colocou pra correr Fintou Tocou Azaga tira Colocou pra correr Dominou Tocou de novo Arrua Arrua Vai bater Bateu Vai bater O goleiro defende Quase que era gol Vai chutar Bateu Gol É Golaço Do Thiaguinho Boa tarde Jorge Seja bem-vindo amigo Jogou pra área Rosi chutou Tentou dominar Foi muito forte Boa tarde Eliane Seja bem-vindo amiga Obrigado pela presença Lembrando galera Escolina Futebol aqui Da Vila Brandina Categoria Dos 10 a 15 anos Aqui é a categoria Aqui Dos meninos Escolina Futebol aqui Partiu O Juan Chutou pra área Vai chutar Bateu Gol Do Renatinho Gol Colácio Sensacional Sensacional Só molequinho Fera de futebol Sensacional Partiu Juan Dominou Dominou Tiago domina Vai tocar pra Gesso Tentou a finta O Douglas O Gustavo domina O Gustavo domina Colocou pra correr Tocou pra Juan O Rosi tocou pro Gustavo O Gustavo dominou Dois da marcação Dois da marcação Tocou pra goleiro Tocou pro Andrezinho Andrezinho da finta Vai chutar Tocou pro Renato O Renato dominou A vaga tira Tocou pro Douglas Deu o dedo da vaca Jogou pra frente As vaga tira Jogou pra área O moleque domina Boa tarde, Gustavo Seja bem-vindo, amigo Obrigado pela presença Jogou pra área Vai dominar Vai dominar Escolinha de futebol Aqui na Vila Brandina, galera Nosso amigo Carlos Eduardo Palai É o treinador Essa molecadinha aí Gol No Gustavinho Golaço Sensacional Jogou pra frente Jogou pra frente Dominou Foi travado Sintou o primeiro Perdeu pro segundo Partiu contra o ataque Vai dominar Caiu Enrolou tudo com a bola Vai chutar Continuou batendo Vai bater As vaga tira Molequinha é bom de bola É habilidoso Vai fazer o gol Muita habilidade O leiro tira de qualquer maneira Dominou 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 Deu a finta Passou seco Vai chutar Bateu Os menizinhos habilidosos Os 10 a 15 anos Essa meninada aí É revelação Pra Taça da Savela Logo e logo Algum deles aí Vai ser escalado Pra Taça da Savela Nesse ano Novembro desse ano A nossa Chutou Bateu O goleiro tira Chutar O goleiro tira De qualquer maneira Da finta Colocou pra correr Dominou Dominou Chutou de novo Meu moleque A cara pegou Dominou Chutou Foi travado As vaga tira Dominou Luan dominou Colocou pra correr Vai chutar Pra Ara Chutou As vaga tira Dominou Dominou Deu a finta Chutou pra frente Bateu O gol É Educai Golá Galá Seu Sensacional Deu a finta Deu a finta Dois da marcação Se trocou O Guilherme tira Trocou pro Richley Dominou Andrezinho Dominou Tocou pro Renatinho Renatinho Tocou Jogou pra Ara Pra fora Boa tarde Raul Campos Seja bem vindo Amigão É nóis Raul Obrigado pela presença Jogou pra Ara Bateu Vai chutar O Richley Foi travado O goleiro Arle Pega com toda Tranquilidade Jogou pra Ara Deu a finta Perdeu a bola O goleiro tira Desfintou de novo Vai jogar pra frente O goleiro Tocou Renatinho Tocou Rafael tocou Dominou Rafael Dominou Colocou pra correr Tirou a zaga De qualquer maneira Vai jogar na Ara Jogou na Ara Dominou o Richley Chutou Dominou o Renatinho Vai jogar pra Ara Dominou o Renatinho Dominou o Juan Jogou pra Ara A zaga tira Tira de qualquer maneira Jogou pro Richley Chutou pra Ara Pra fora Dominou o Richley Dominou Foi travado Fintou Colocou pra Roy Deu a outra finta Tocou pro Renatinho Ricardinho dominou Tá bem travado Marcação cerrada Deu a outra finta Ganhou no lance Colocou pra correr Tocou pra frente Lançou Ele vai chutar Rafael Chutou Pra fora Sensacional Grande treininho Aqui na Vila Brandina Das crianças Descolhendo o futebol Treinador Nosso amigo Carlos Eduardo Tá lá galera Boa tarde Seja bem vindo Obrigado pela presença Dominou Dominou A zaga Tira de qualquer maneira Dois da marcação Ganhou Deu a finta Tocou Foi travado Chutou Me chutou de novo Bateu Pra fora Pra fora Sensacional Jogou Jogou pra área Tintou Vai chutar Pro gol Foi travado A zaga Tira de qualquer maneira Boa tarde Boa tarde Marcel Seja bem vindo Amigão Pela presença Obrigado mesmo Marcel É nóis Marcel Obrigado mesmo Tintou O goleiro Tirou de qualquer maneira Jogou pra frente Vai jogar na área Riste vai jogar na área Rafael tocou Chutou pra área Bateu No meio da rua Boa Jogou pra área Chapelou Menino abelido Matou na cabeça Ganhou no lanço Colocou pra correr E a bola sai pra fora Esse canteio Vai jogar na área Vai jogar na área Jogou pra área Tirou pra frente Tirou pra frente Colocou pra correr Colocou pra correr Travou Boa tarde A C Silva Seja bem vindo Amigo Obrigado pela presença Juan chuta A zaga marca Jogou pra área Dominou Dominou Andrezinho Colocou pra correr E a bola sai Riste domina Trocou pra Renatinho Trocou pra Adriana Adriana domina Deixou pra José Deu a finta Foi travado Andrezinho chutou Pra bater O goleiro tira De qualquer maneira E é pênalti Vai ser pênalti Pênalti Vai ser pênalti Vai ser pênalti Vai ser pênalti Vai ser pênalti Richard vai chutar Richard vai chutar Richard Chutou Bateu Goleiro Spama Sensacional Dugrinha vai chutar Dugrinha vai chutar, bateu Gol É No Dugrinha Sensacional Então é isso aí galera É isso aí Até daqui a pouco E a volta de novo em breve Valeu galera Abraço a todos aí Obrigado pela presença de todos vocês É isso aí O time de azul tornou a ganhar É isso aí É isso aí Partiu Partiu o time laranja Tocou Colocou pra correr Os azul tiram de qualquer maneira Jogar na área Jogar na área Colocou pra correr Colocou pra correr Fintou Colocou pra correr Deu a finta Deixou pra Rafael Rafael jogou de todo jeito Bateu e não saiu não Andrezinho partiu Colocou pra correr Dominou O João vai chutar Jogou pra área Dominou Dominou Richard Então beleza galera É nóis É nóis Obrigado pela presença de todos vocês aí Até daqui a pouco galera Abraço a todos Obrigado Fui É nóis Obrigado mesmo Pela presença Muito sim Se você quiser O João foi Vamos lá Vamos lá Par Obrigado.